E aí, pessoal, o carnaval já começou, mas nada de ir pra rua, hein? Aglomeração nem pensava. Bloco só se for da pipoca. Mas dessa vez, em casa. Pode ir de bis também, viu? Gente, essa semana cheguei em Brasília, animado com a perspectiva da posse de mineiro na Câmara dos Deputados. Mas uma liminar do TSE acabou adiando isso. Mas nós continuamos na luta para que a justiça eleitoral reconheça que essa vaga de deputado federal pelo Rio Grande do Norte é de mineiro. Eu estou como líder da minoria no Senado e, na reunião que tive com o presidente da Casa, nós acertamos que vai haver mudanças nas regras das medidas provisórias. Hoje o Senado precisa aprovar com muita pressa ou, então, elas perdem a validade. Vamos mudar isso e dar mais prazo para o Senado votar. Falando do Senado, lá tivemos uma audiência com o ministro da Saúde e eu questionei o general Pazuello sobre o uso da cloroquina e de outros medicamentos no combate à Covid. O ministro escorregou e não respondeu. A CPMI da pandemia, portanto, tem que ser instalada. Também tivemos durante a semana o aniversário do PT. São 41 anos dedicados ao povo brasileiro. Para finalizar, na sexta-feira discutimos os preços dos combustíveis no Brasil e como essa política de reajustes pode ser alterada. Um abraço, pessoal. Bom descanso de carnaval. E se cuidem. Bom descanso de carnaval. Obrigado.